Desde que a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos ocorridos em Chopinzinho, foi instaurado o inquérito. Começou o trabalho investigativo para identificar quem estaria praticando os roubos. O suspeito foi preso na tarde da segunda-feira. Importante ressaltar que ele teria praticado um outro roubo, na forma tentada, no curso das investigações. No caso do primeiro inquérito, ele foi reconhecido pela vítima. Vários outros elementos de informação chegaram ali com um indício suficiente de autoria em face da sua pessoa e após parecer favorável do Ministério Público, a ordem foi expedida pelo juiz criminal da comarca e na tarde de ontem, por volta das 16 horas, nós conseguimos localizá-lo no interior do município. Demos fiel cumprimento ao mandato de prisão preventiva, cumprimos o mandato de busca e apreensão na residência. No local, nada de ilícito foi encontrado. O preso contou à polícia que já havia vendido o aparelho celular que roubou. O delegado informou ainda. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Pato Branco no início da noite da segunda-feira, onde permanece preso. O delegado Eder explica como ele agia. Nas duas situações, ele estava na companhia dessa namorada, essa convivente dele, que inclusive é um adolescente de 16 anos. Foi encaminhado ao conselho tutelar por ocasião do cumprimento das buscas. Ele estava junto com ela e em determinado momento ele se desvincilhava da sua companheira e atingia as vítimas. No primeiro caso, ele tomou o celular da vítima e ele chegou a agir não só com grave ameaça, mas com violência. A vítima relatou que ele chegou a enforcá-la e inclusive tentou levar ela para uma residência abandonada ali no centro de Chopinzinho. Aí, em determinado momento, ela conseguiu fugir e procurou o apoio da equipe policial. O delegado responsável pela investigação também falou sobre os inquéritos. Nesse primeiro inquérito, já fizemos todas as diligências, está bem identificado ele como o principal suspeito, o autor desse delito. E no segundo inquérito, ainda falta ouvir algumas testemunhas referidas. A adolescente foi ouvida ontem também acerca dos fatos, confirmou estar na companhia dele por ocasião do delito. E hoje ou amanhã, o inquérito será encaminhado pelo Poder Judiciário.